E vamos para as previsões do Brasil e do mundo. Então vou pedir para a minha cigana me auxiliar para ela nos falar somente o que é certo. Previsões Brasil e do mundo. Previsões do Brasil e do mundo. Vamos lá. Não se esqueça que é a tua última oportunidade de entrar no grupo, tá? Esse grupo vai ser excelente, vai ter muitas novidades. Bom, eu pedi, gente, do Brasil e do mundo, tá? Vocês sabem que eu interpreto as cartas de uma forma diferente do que vocês ou de qualquer outra pessoa, tá? E eu gosto muito que as pessoas respeitam muito essa minha maneira de jogar. Ai, gente, quando eu abro assim já aparece coisa ali que... Enfim, vamos lá. Aqui me apareceu... Uma mulher, tá? Olha, gente, eu acho incrível isso aqui porque, na verdade, o que eu vejo? Uma mulher presa, tá? Em algum lugar alto. E este lugar alto, eu sinto como se fosse um... Como é que eu posso te explicar assim, ó? A sensação que eu tenho é que essa mulher tá presa em algum lugar, ou ficou presa em algum lugar, e ela tenta sair desse local, ou ela... Conta que ela ficou presa, é um negócio, assim, com uma mulher, muito estranho. A sensação que eu tenho é de sufocamento, é de... Como é que a gente fala quando tu não consegue sair de um lugar? É uma sensação de tentar sair de algum lugar e não conseguir, tá? Só que isso, gente, vai virar uma notícia. Uma repercussão, tá? Muito grande. Ai, deixa eu ler aqui, gente. Chaya Nicole Baus falou no programa da Eliana que não entrou em um avião, porque o Evidente avisou. Exatamente. Inclusive, se ela fosse nesse avião, o avião ia cair. E eu já falei, eu mandei mensagem pra ela. Eu avisei que se ela fosse, tá, gente? Ela ia morrer. E eu vou ser bem sincera com vocês. Se a Nicole fosse, ela ia morrer. E eu lembro que depois, inclusive, a Jéssica zoou muito, né? E depois zoaram ela em nível nacional também. Não tenho raiva dela por isso, nem pelo contrário, porque sou espiritualista. Não sou uma pessoa vingativa. Mas... Complicado. Bem complicado. Tá? Agora, só... Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Assim, ó. Lembra quando eu falei que a Jéssica, né? Se ela fosse naquele avião e tal e não cair, o pessoal todo zoou e tal. Essa guria, ela tem na energia dela algo relacionado a acidente ou a avião. Então, assim, ó. Seria bom que ela prestasse atenção. Porque só esse final de semana eu acertei uma carrada de previsão. Um absurdo de acertos. É quase assim, é quase que impossível... Quase que impossível acertar tudo que eu acerto. E com detalhes minuciosos. E vocês sabem disso, eu não perco nem mais meu tempo provando, porque não vale a pena. A Jéssica, ela tem na linha dela uma vida curta. Tô falando sério pra vocês. Mas eu adoro ela. Eu acho que ela evoluiu muito. E eu acho ela linda. Talentosa. Mas ela precisa se cuidar, porque senão ela pode desencarnar. E eu vou mandar novamente uma mensagem pra ela pedindo pra que ela se cuide. Tá? Mas não que ela seja ruim. Bem pelo contrário. Outra previsão. Uma pessoa, uma ex-BBB, de nome R, tá? Podendo ter uma gravidez inesperada. De supetão. Essa menina também vai ser convidada para estrear em um filme no cinema. É uma moça muito bonita, de olhos claros. Aqui nas cartas me mostra que... Um grande incêndio em uma floresta. Aonde? Aonde, tá? Vejo... Assim, deixa eu explicar pra vocês como é que eu vejo. Vejo um incêndio. Vejo também animais desencarnando. Muito triste, gente. Mas muito triste mesmo. Tá? Então vamos orar para a natureza. Vamos ver o que mais tem. Cigana Esmeralda. Maravilhosa. Deusa linda. Nos fale o que tem as previsões. Brasil e o mundo. Um homem, presta atenção. Revelando uma traição na própria família. Um homem revelando uma traição na própria família. Traição na família. Árvore, cobra, um homem revelando uma traição. Inclusive, mensagens. Consigo ver mensagens sendo postadas. Mensagens... Como a gente fala? Expostas. Anúncio. Anúncio. Presta atenção. Anúncio, tá? De um término de um relacionamento. E aí, é como se essa mulher ou este homem estivesse traindo com o homem moreno. Tá? Assim é a história. Assim é o babado. Não que a espiritualidade seja fofoca, tá gente? Não é isso. Mas eu falei babado assim porque é uma coisa que acontece, né? Outra coisa. Deixa eu só interpretar aqui. Tá. Aqui eu vejo assim, ó. Por noites, uma mulher... Oi? Calma aí, gente. Que essa aqui me caiu. Os boteados do bolso com bolso e tudo. Uma mulher... Presta atenção. Ela faz tráfico de alguma coisa. De humano. Tá? Uma mulher... E aqui me mostra, na calada da noite... Esta mulher... Fazendo... Fazendo... Tá? Uma exportação ou uma importação... De pessoas... Gente do Deus. Agora tem outra previsão que eu fiquei... O-ro-ri-zada. De verdade. Uma digital influencer, cabelos escuros, lisos... Vai tentar suicídio por conta de um relacionamento que não deu certo. Esta pessoa está com depressão e ninguém está vendo. Esta pessoa está no fundo do poço. Tem um espírito obsessor tentando ceifar a vida dela. Gente, eu vejo assim, ó... Uma... Como se fosse uma mulher grávida. De um famoso. E ela colocando o nome de uma criança. Mas essa criança é uma menina. Mas não sei por que que esse nome vai trazer polêmica. Tá? É como se ela colocasse o nome na menina... Que trouxesse polêmica. Não sei dizer por quê. Tá? Vamos ver. A cigana me fala de um reality. Aonde vai ter uma agressão com arma branca. Um reality. Aonde vai ter uma agressão com arma branca. 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 O que é isso?